Vou gravar aqui pra vocês, como é que é quando eu chego o Fluminense quando minha mãe não tá em casa, vou gravar aqui pra vocês que acontece, vou gravar um vlog pra vocês, tipo sei lá, tirando a roupa, claro que eu não vou mostrar né, mas eu vou tirar a situação de tirar o meu tênis, de boa. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.